Regimentalista. Qualquer movimento de hoje até amanhã vai depender da decisão de hoje do Supremo. A luz da Constituição e a luz do Regimento. Vamos lá. Se o Supremo disser o seguinte, vai ser afastamento. Se for afastamento, o Valdir Maranhão vai continuar como presidente até a decisão final. Agora, se a decisão do Supremo for a seguinte, o Eduardo Cunha, ele foi condenado. Ele foi condenado, ele é um réu, ele foi condenado e nós vamos para a cassação de Eduardo Cunha. Pedir a cassação e pedir para o suplente assumir. Se for uma decisão dessa, lamentavelmente, aliados de Eduardo Cunha ainda estão querendo trazer para o plenário, para o plenário ratificar essa decisão do Supremo, algo semelhante ao que ocorreu com o Natan Donador, algo semelhante ao que já aconteceu no Senado. Nesse caso de condenação e afastamento definitivo, aí o Valdir Maranhão assumiria e teria cinco sessões ordinárias para convocar a nova eleição. Porque o Regimento diz claramente, com a vacância da presidência da Casa, se ela ocorrer até o dia 30 de novembro do ano anterior ao mandato de Eduardo. O mandato de Eduardo ir até fevereiro do ano que vem. Então, se a vacância ocorrer até 30 de novembro desse ano, que é o caso, aí terá que ter nove...